Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês a respeito de um golpe pessoal, onde os golpistas fazem... é um golpe onde eles têm como objetivo roubar informações pessoais como por exemplo o número do seu cartão de crédito e até dados bancários, tá pessoal? Eu sempre costumo falar que a chegada essa revolução financeira que aconteceu trouxe realmente muitas facilidades, né? Porque hoje a gente tem acesso assim às coisas com muito mais rapidez, com muito mais facilidade. Porém assim como tudo isso evoluiu, essa questão de golpes também acabou evoluindo bastante e cada vez mais são lançadas novas maneiras de golpes e eu gosto de trazer aqui pra que vocês fiquem sempre atentos, tá? Porque se eu puder evitar que você caia em um golpe eu já vou ficar muito feliz porque realmente assim, cair em golpe é uma coisa bem complicada, né pessoal? Porque a gente batalha tanto pra conquistar aquilo que a gente tem que capaz de chegar um golpista e acabar levando uma boa grana. Então eu sei que isso é complicado, meu pai já passou por golpe, realmente perdeu ali quase 5 mil reais, então foi um valor considerado alto. Eu já quase caí em golpes também, então assim, por isso que eu gosto de falar sobre esse assunto pra evitar que outras pessoas passem por isso também, tá? O nome desse golpe, ele tem sido chamado de phishing, pessoal. Por quê? Ele é um ataque digital que tem como objetivo então roubar informações pessoais por meio de mensagens e comunicações falsas, tá? O termo phishing vem da palavra em inglês phishing, que quer dizer pesca em português. Então se refere a forma como esses cybercriminosos lançam iscas na tentativa de pescar informações sensíveis, né? Como senhas e números de cartão de crédito, tá? Esse tipo de golpe acontece por meio de técnicas como essas enganosas, tá? E as mais conhecidas são e-mails falsos, mensagens persuasivas em redes sociais, anúncios e campanhas digitais ilegítimas, sites fraudulentos também. Como é que funciona então esse golpe? Ele é composto por diferentes etapas, pessoal. Primeiro, os criminosos produzem uma comunicação falsa que aparenta ser legítima. Pra isso eles usam artifícios como logotipos, identidades visuais fraudulentas, né? De empresas realmente conhecidas. Depois eles disparam o comunicado para uma grande quantidade de pessoas na expectativa de que alguma delas caia na armadilha e clique em um vírus ou acabem informando seus dados por vontade própria. O conteúdo enviado geralmente acaba tendo assim uma história bem convincente o suficiente para manipular a vítima. Inclusive eu vou contar para vocês uma situação que aconteceu comigo, tá? Além disso, é comum que a mensagem crie um senso de urgência no intuito de fazer a pessoa meio que se desesperar para tomar decisões rápidas e por impulso, né? Pedidos para atualizar cadastro ou até ofertas de prêmio são exemplos. Por fim, dentro do e-mail ou anúncio, há um link falso que direciona o usuário a um site legítimo. Na maioria das vezes é uma cópia bastante próxima da plataforma original, tá? E assim, se os dados forem realmente inseridos na página, o hacker passa a ter acesso às informações que posteriormente serão usadas para cometer fraudes, tá? Em 2022, só para vocês terem um exemplo, criminosos enviaram por e-mail notas fiscais falsas em nome da Receita Federal. O golpe tinha como objetivo enganar contribuintes que estavam aguardando o recebimento da restituição do imposto de renda. Ou seja, realmente, se você olha assim por impulso, você pensa, hum, pode ser verdade, né? Aí você entra ali, às vezes há uma multa, né? Algo nesse sentido também. Pode acabar, né? Confundindo realmente. Coisas que parecem, assim, ser urgente. Eu vou contar para vocês, assim, o que aconteceu comigo. Eu recebi uma ligação da Unifique, que é a internet que eu tenho aqui em casa. Eu vou tentar falar bem rápido para esse vídeo não ficar tão extenso, né? Aí ele era um rapaz falando que eu estava pagando pela conta 140, quando na verdade a minha conta tinha que ser cobrada 99 reais. Ou seja, eu paguei a mais por um período ali de um ano a dois anos a minha conta. E a Unifique gostaria de me restituir esse valor, olha só. E eu, né? Eu pensei, ah, a minha internet realmente é da Unifique, então as coisas meio que batiam, né? Aí eu peguei e passei meus dados bancários para fazerem o depósito do valor, que era mil e poucos reais, né? Aí beleza, daí em 24 horas o dinheiro ia cair na minha conta e não sei o que. Mas daí depois eu passei, assim, os meus dados bancários, mas eu fiquei pensando, mas que esquisito isso, né? Porque não existe um negócio desses. Daí eu comecei a meio que matutar nisso o dia todo. Aí à noite, tipo umas 8 horas da noite, eu recebo uma mensagem com a logo do Bradesco, que é o banco que eu tenho conta, né? Aí alguém falando, ah, aqui é o... eu não me lembro o nome da pessoa, eu cuido da parte da segurança e eu verifiquei que alguém fez um Pix na sua conta. Fez dois Pix e uma solicitação de empréstimo de 6 mil reais. É você mesmo? Daí eu falei, não, não sou eu. Aí ele falou, ah, então a gente precisa fazer o retorno, o estorno do Pix. Você vai entrar ali no seu banco, daí eu fui seguindo só pra ver, né? Mas daí ali eu já tinha sacado que era golpe, né? Aí você vai entrar na parte do Pix e você vai digitar o seguinte código, que era um código, era um CPF, era um nome lá. Aí eu falei, não, mas daí eu vou estar fazendo o Pix pra essa pessoa. Daí ele falou, não. Aí você vai estar fazendo o estorno, a gente vai colocar ali no... uma observação que é um estorno pra que esse estorno seja feito. Aí eu, né? Eu já tinha entendido, né? Eu falei, não, claro que não, eu não vou fazer isso. Aí ele pegou, daí eu peguei e desliguei o telefone, né? Ele ligou via WhatsApp, gente, só pra vocês terem uma ideia. Aí ele me mandou assim, você tem certeza que você está negando ajuda do seu banco? Aí eu fui lá e bloqueei, né? Mas daí depois eu fui ver, eu desbloqueei, tinha mudado a foto, já tinha mudado tudo, gente. Então, assim, é tudo muito rápido, né? Porque eles fazem tudo com, assim, um senso de urgência em horários que você não consegue se comunicar com o banco, né? Sabe? É tudo muito planejado. E se você está ali na hora do desespero, você faz o Pix. Então, tem que tomar muito cuidado. O Pix, assim, ajudou bastante em muitas questões, mas também trouxe esse problema de ser muito mais facilitado, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, tá? Então, vamos continuar aqui no assunto, né? Métodos mais usados pelos hackers. Bom, varia, né? Podendo variar de acordo com o tipo de vítima também, porque tudo isso é analisado, tá? Pode ter e-mails e mensagens falsas, que são os mais comuns, né? Nesse cenário, normalmente o criminoso vai fingir ser alguma instituição pública ou privada, tá? Vale ressaltar que esse tipo de golpe também inclui comunicações via WhatsApp. Clone Pishing, né? Considerado uma variação do método anterior, com a diferença, nesse caso, da clonagem de e-mail. Os criminosos copiam por inteiro a comunicação enviada por uma marca renomada, mas substituindo links e anexos. Em alguns casos, informam que é um reenvio ou continuidade do e-mail anterior, o que faz com que o crime seja menos perceptível. Ou seja, você vai clicar num link que vai te encaminhar para uma página dos criminosos, tá? E tem também o Spear Pishing, técnica em que hackers personalizam e-mails fingindo ser alguém conhecido da vítima, como familiares e amigos próximos. Aqui, o intuito é atingir menos pessoas, mas a expectativa de sucesso é maior, tá? Como identificar o Pishing, pessoal? Comunicações com erros gramaticais e ortográficos, endereço suspeito do domínio do e-mail de remetente, é sempre importante verificar quem é o remetente do e-mail. Solicitações muito urgentes ou ameaças, pedidos incomuns para clicar em links e anexos, nunca cliquem, tá, pessoal? Sites oficiais com endereços incorretos, porque eles chegam a criar um site como se fosse o site oficial. Então, você precisa estar atento também ao site, né, para que não seja golpe, e-mails e comunicados não personalizados ou que fogem da identidade visual da marca. Então, são várias coisas que você precisa tomar cuidado. Então, você precisa sempre se atualizar com relação aos golpes que estão acontecendo. Se você tiver dúvidas, não arrisque, tá? Identifique sempre a autenticidade do site ou dos remetentes, como eu já falei para vocês, né? Crie senhas fortes, utilize soluções de segurança, como por exemplo, lá no Instagram tem a verificação de duas etapas, verificação de dois fatores, alguma coisa assim. Faça o máximo possível de segurança que você pode para as suas contas, né? Para as suas contas, para os seus aplicativos, para tudo assim. Porque hoje em dia eu costumo dizer que todo cuidado é pouco, viu, gente? Realmente assim, eles estão cada vez mais espertos e a gente precisa tomar bastante cuidado, tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho!